E aí pessoal, tudo bem? Guidine, hoje estamos na casa do mestre Arnaldo Botan, junto com Felipe Brajão. Vamos falar um pouquinho do regulador de watch do Arnaldo, ver o engenho funcionar, vocês vêm acompanhando nos vídeos aí. Então curte, compartilha, é importante. Se quiser ser membro do canal, por favor, seja. E tem o Valeu de Márcio, que você pode me ajudar aí também. Vai lá no Instagram também, Leandro Guidine, que está crescendo bastante. E vocês vão gostar, vai ter bastante shortzinhos. Hoje aqui, a caldeira está sendo acesa, já estamos com 25, quase, deixa eu ver aqui direitinho, quase 50 libras já. Olha o foguinho, deitamos os cabelos, é, queimadorzinho a gás. Pode sortar o engenho já, né? É. Então, vamos soltar o engenho aí. O jogador de watch não está funcionando, porque ainda não está terminado, certo? Calço hidráulico. É, ainda não foram feitas as torneirinhas de pulga ainda, então está dando, mas é a relímpa sozinha. As correias estão escandaladamente vagabundas, fica de barbante, porque ainda não fica como a correia principal aqui. A gente vai lá na piatininga atrás de correinha, miniatura. Vamos moer. Vamos moer um pouquinho. Pode filmar aqui, né? Pode filmar aqui, né? Pode ir, pode ir. Como o regulador de watch ainda não está funcionando a contenta, tem que regular na mão. Vamos soltar. Vamos soltar. E aí, ó, tem um aparelho usando para regularizar a carga, a velocidade do motor a vapor. Como tudo nós sabemos, observando pela frase, por aprendizado, a diferença entre a potência exigida para mover o engenho vazio, ou seja, sem nenhuma cana passando e o engenho carregado moendo cana, é brutal, é 100 vezes mais. Então, para virar o engenho vazio, meio cavalo está lá. Para virar com cana, ou de verdade, 200 cavalos, 100 cavalos, é muita coisa. Porque a cana exigida, muita energia para ser moída, como vocês viram aí no vídeo. Então, se você tiver o engenho vazio ligado no máximo aqui, por algum acaso cai uma correia, quebra um eixo, o motor se vê livre da carga momentaneamente, ele vai disparar. Ele vai até deboiar tudo, matar até a gente tirar por perto. Está muito perigoso, pois tem o regulador de watch. E mostra para a gente aqui, mestre, mais ou menos como ele funciona. Quer apontar com a pinça, alguma coisa assim, só para os nossos espectadores. Ele não está ainda, porque tem que fazer as molinhas um pouco mais fracas, está muito pesado, ele não está obedecendo a nossa faixa de rotação. Também está com tudo. Você está aprendendo a tela? Mas ele está ainda um pouco duro. Ou seja, as molinhas da qual ele foi feito, já estão um pouco pesadas. O que acontece pessoal, quando ele gira em rotação, a força centrípeta, ela faz essas bolinhas aqui abrirem para fora. E por conseguimento fecha a válvula. Ela fecha assim, ela vai fechar, isso aqui está meio duro ainda por causa das molas. E ele vai fechar um eixo aqui, bem no meio aqui, um eixo que fecha aqui dentro um gicle. Como se fosse uma espécie de um gicle que está depois da válvula de acionamento. Então, mesmo sem a ação do maquinista, da pessoa que está operando, ele fecha automaticamente a entrada de vapor e diminui a rotação do motor. Até com a rotação do motor a caseado carga. Exatamente. Porque o que acontece? Quando ele está girando a vazio, você pode pôr o vapor vivo aqui. Ele vai virar na velocidade que você exigir. Quando ele está em carga, como o Arnaldo explicou, ele precisa de muito mais pressão e menos rotação. Se a carga acaba, essa rotação vai disparar. Então, o regulador de watch vira, essas molinhas vão abrir e vai fechar, tender a fechar aqui a válvula. Eu tenho um vídeo que eu já mostrei para vocês aqui, vou deixar no card aí em cima, do regulador de watch do motor do Felipe. Esse aqui é um pouquinho maior, mas ele está sendo usado aqui no engenho com um propósito real, para não lazarentar tudo, caso perca a carga ali da cana. Eu gostaria que o regulador de watch funcionasse bem, mas não está bem ajustado. A outra coisa, aqui vai uma poliazinha apoiada na correia, uma outra poliazinha, não essa, uma outra polia presa no bracinho, que tem um mecanismo aqui de desarme. Por quê? Se caso, acontecer dessa correia quebrar, essa aqui que está vagabunda de barbante, mas aqui é uma correia de couro quebrar, vai acontecer de o regulador parar. E vai acontecer de parar na posição mais aberta possível, está parado. Então, pode haver um disparo do motor também. Então, nesse caso, aquele bracinho com aquela foliazinha, quebrando a correia, ele despenca para baixo e desarme um bracinho aqui que fecha a válvula. Que aciona essa catraquinha, que vocês estão vendo bem aqui. Essa catraquinha aqui, essa molinha apoia a catraquinha, ela não está pronta. Não está pronta. Mas ele fecha esse bracinho aqui e também tampa a válvula. A segurança. Isso daí, o regulador de óleo tem usado há muitos anos. Ele está meio fora de... Hoje em dia, na máquina a vapor, está meio em desuso, porque os engenhos estão partindo para a energia elétrica. Poucos engenhos ainda usam a máquina a vapor. Uma série de razões que não cabe agora discutir. Então, ele está. Mas é uma peça interessantíssima. Inclusive, a matemática, que é oriunda disso aqui, é longe de ser trivial. É uma matemática fia da puta, para falar a verdade. Eu não entendo nada. Só leio lá no Facebook, mas é complicado. A matemática é por trás desse negócio aqui. É. Vamos soltar. É o chamado... Como é que fala? Retroalimentação. Retroalimentação. Retroalimentação negativa. Retroalimentação negativa, ou seja, feedback. Ou seja, regulagem. É. Vamos soltar mais um pouquinho e ver. O regulador atua. É muito imperceptível, mas ele atua. Ele está rígido. Precisa melhorar. As finanças moram. É. 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 Outra maneira de injetá-lo na caldeira, que é o burrinho. Duplex steam pump. Mas ele não está pronto ainda. Só que é apenas um modelo de fundição. Tem que revestir a caldeira com madeirinha. Ainda não está pronto. A maquete está em construção. É. É. É uma maquete de engenho. De cana. Em honra aos engenhos de lençóis paulistas que eu via na minha infância. Estava sempre nos engenhos lá, né? Enchendo o saco lá. Cerrando o garapa. Então a gente via essas coisas o tempo inteiro. Por isso que eu quis fazer a maquete. E a maquete receberá o nome de um mecânico que me ensinou os primeiros rodimentos do vapor. Aristeuline. Qual é o nome? Aristeuline. Vai ter uma plaquinha. Maquete em homenagem a Aristeuline. Legal. É isso aí, galera. Então acompanha aí. Curte. Compartilha. As drenas. Eu estou com 77 anos na brinca de engenho. Não é qualquer engenho, né? Beleza, galera? Curte. Compartilha. Acompanha. É, vamos apitar. Fazer a apoteose do apito. É isso aí, galera. Curte. Compartilha. Só aqui que você vê essas coisas de live steam. Valeu.